O Sol A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi O Sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O Sol, vê aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo O Sol, vê aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai